Bom dia a você que nos acompanha na manhã desta terça-feira pelas redes sociais da TV LW trazendo agora as informações segundo o terceiro BPM das ocorrências policiais das últimas 24 horas nesta terça-feira dia 13 de junho dia de Santo Antônio e eu começo falando sobre uma ocorrência aqui na cidade de Arco Verde policiais militares foram acionados por um comerciante que ao chegar em seu estabelecimento comercial percebeu a falta de ferramentas de trabalho ao ir ao sistema de câmeras de segurança de sua loja ele pôde identificar os indivíduos que entraram em sua loja e furtaram as suas ferramentas ele juntamente com a polícia foi atrás dos elementos ao encontrar um deles ele teria confirmado o furto e que teria vendido as ferramentas para outra pessoa que também foi localizada diante dos fatos todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia municipal de Arco Verde já na cidade de Ibimirim ontem por volta das duas e meia da tarde policiais militares avistaram dois elementos em um carro um gol cor branca que ao perceber na aproximação da polícia tentaram efetuar fuga em alta velocidade porém os policiais acabaram por conseguir alcançá-los eles abandonaram o carro e tentaram correr os policiais os alcançaram e os prenderam eles foram conduzidos à delegacia daquela cidade já na cidade de Ibirimirim ontem por volta das 18 horas a polícia militar realizava rondas quando observaram um indivíduo em atitude suspeita ao ser procedida a abordagem foi encontrado com o indivíduo uma grama de maconha dentro dos fatos ele foi conduzida à delegacia daquela cidade já na cidade de Ibimirim ontem por volta das 18 horas um sargento reformado da polícia militar foi assassinado segundo informações o sargento reformado Carlos Alberto Bernardo da Silva foi atingido por pelo menos quatro tiros segundo ainda informações o caso aconteceu da seguinte forma após três elementos roubarem um Fiat Strada nos campos de Ibirimirim esse carro pertencia ao ex-prefeito de Ibirimirim Adalto o policial juntamente com o filho do ex-prefeito que também é policial militar iniciaram uma busca e ficaram sabendo que os assaltantes estavam perdidos na zona rural quando efetuavam a fuga ao se aproximarem dos elementos o policial reformado acabou sendo atingido e morto pelos elementos a polícia civil está investigando este caso que segundo informações abalou a cidade de Ibirimirim na noite de ontem essas foram as primeiras informações dessa terça-feira para você que nos acompanha nas nossas redes sociais continue nos acompanhando durante o dia para ficar atualizado com mais notícias de Arco Verde e região e se você tem alguma pauta para nós mande no nosso WhatsApp a sua sugestão pelo 879-9955-6773 eu sou Tiago Rezende e nós voltamos à nossa redação 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 e nós voltamos à nossa redação